Sucesso ele te trai, é bandido, parceiro! Quem sabe pode cantar com a gente aí? Ele faz amor contigo Ele não é seu amigo Com você ele só quer trans e nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de dar fora desse Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele regue, eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O segredo dele sumido Os seus braços sonhos ele te trai Abra o sudo e não há nada E enquanto eu fico por aí Com várias trevas Passando noite sem dormir Sem a mangueira Você pensa nele Você gosta dele E ele vem aí pra você Se você faz o seu Fico de querer Se você diz que não E aí 3, 2, 3 E aí 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 Eu fico por aí Eu canto inteira E baço no monte sem dormir Sonhando inteira Você cansa cheio Você cansa cheio E ele quer me promecer Eu fico por aí 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 E você finge que não me der A sua face é só A sua face é só Agradecer ao pessoal do Sol das Bandas Que está junto com a gente aí Show de orbe você A sua face é só Nós somos nós Nós somos nós Nós somos nós Pra gente uma cerveja e dois corpos Eu vou treinar a sorte aqui Com meu amigo Nós somos nós Tua mesma mulher Nós somos Nós somos dois amigos Tanto musear Pegar a coroa Tem que chorar Outro homem vem Uma cana de canção É O braço é obrigado Lá na abertura Mas nossa ansiedade A gente se dura E ele é fantástico nos todos Irmãos Pois é É barrigou a gente numa Quarta-bamba Eu tô passando a ver Nós somos Eu tô passando Eu tô passando Nós somos nós Apaixonados Sobrando pelo amor de uma mesma mulher Eu tô passando 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 Sem saber partindo a coisa que ela quer Eu tô passando Eu proigo Eu vou passar Eu chili vou passar Ele manda Eu tira Eu tô passando Calma Eu pra vocês Sabia, gente, estimula Pensa breve como nós vamos em nós não Pois é, ela deixou a gente todo forte da pampa Os prontos sobre sua perdoação Que só eu sei com quem vai ficar E nós somos todos apaixonados Sofreram pelo amor de uma tesoura Que só eu sei com quem vai ficar Eu quero ficar com quem vai ficar E nós somos todos apaixonados Sofreram pelo amor de uma tesoura Que só eu sei com quem vai ficar E nós somos todos apaixonados Que só eu sei com quem vai ficar Que vai ganhar o coração dessa mulher Será que é que será que será que será que vai ganhar de vez o amor dessa mulher? Eu te afastei de mim Fiz do meu ser Sofrer Hoje eu estou me revendo Hoje eu estou me dando Hoje eu estou me fazendo Eu peço na jornada Pra esfriar a cabeça Mas hoje os casais Estão felizes em outras Pesadas E mais que eu vou E é que a sua boca toda Que aquela no meu amor Eu sou um sol A luz é sujeito E é sem barba Pesada com a mão só De somério que eu vou Sofrido com amor Sofrido com amor E é sem barba Pesada com a mão só De somério que eu vou Sofrido com amor Sofrido com amor Eu pego pra gelada, pra esfriar a cabeça Vai ver os casais, tão felizes em outras beijas Mas não tem paz em mim Eu tô com a mão, tô com a mão, se deram a mão, por favor E os casais são luzes, tão felizes em mim E esse vai cantar voa lançado, diz como é que eu tô Sofrerendo por amor, sofrerendo por amor E esse vai cantar voa lançado, diz como é que eu tô Sofrerendo por amor, sofrerendo por amor E esse vai cantar voa lançado, diz como é que eu tô Sofrerendo por amor, sofrerendo por amor E esse vai cantar voa lançado, diz como é que eu tô Sofrerendo por amor, sofrerendo por amor E agora eu tô me feito, canção em você Amém!